Bom dia! Nos tempos de glória do Guardians of War 2, tínhamos youtubers que faziam vídeos do game. Surgiu uma corrente onde que youtubers faziam top 5 de diversos temas envolvendo o jogo. Então, no vídeo de hoje, teremos o top 5 melhores e piores habilidades das plantas. Sem muita enrolação, vamos lá! Menção Horrorosa Indo para a menção horrorosa, nós temos a Ervilhadora Retro. Ela tem mais dano e menos cadência, culminando em 1 terço de DPS a menos, comparado à Ervilhadora Normal. O que é absurdo! Ela fica com DPS próximos a algumas classes normais, como Soldado e Milho. Só que a diferença é que você tem que ficar parado para usar a Ervilhadora Retro. E para piorar, você tem que desbloquear a Ervilhadora Retro em pacotes. Enquanto a Ervilhadora Normal, você já tem. É tipo você ter um Camaro apostar uma corrida para ganhar um Fusca. Não faz sentido, é ridículo e é por isso que ela está aqui na nossa menção horrorosa das piores habilidades das plantas. Menção Honrosa Indo para a menção honrosa, temos a Gosma da Carnívora, um projétil rápido, dá dan em área e deixa o inimigo basicamente imóvel sem poder usar suas habilidades, além de ter uma recarga extremamente rápida. É uma habilidade excelente em todos os aspectos. O problema é que ela está em um personagem ruim, fraco, que só serve para counterar os Super Brans e sofre para qualquer soldadinho que estiver em um telhado, o que impede de eu colocar ela acima. Além, é claro, que eu não gosto de Carnívora. Menos a do BFN. Essa sim é legal. Top 5 Não tirando a paz da dispara-ervilha, agora eu tenho que falar do Super Salto-ervilha, que cai na mesma coisa da ervilhadora retrô. É simplesmente uma habilidade ruim. A ervilha perde a sua velocidade adicional do hiper em troca de pular mais alto, sendo que o hiper normal já pula mais alto. Se eles queriam que a ervilha ficasse mais tempo no ar, não era mais fácil colocar dois dronalhos nas costas dela e fazer ela sair voando? Me parece melhor, né? Mas, enfim, não tem muito o que dizer. Essa habilidade só é simplesmente ruim e não utilize ela. E continuando falando de salto, temos o milho, que tem apenas um saltinho michuruca. Os devs devem ter pensado como fazer essa habilidade ser boa. E simplesmente chegou o gênio, o novo Einstein, dizendo E se ela tivesse 600 de DPS e ainda pudesse dar crítico? E assim nasceu o milho voador. Se fosse para resumir essa habilidade em uma frase, seria Clash Royale chinês. Sabe aqueles Clash Royale modificado que o cara ataca o Goku e ganha a partida? O salto do milho é tipo isso. É claro, essa habilidade é bem bugada. E dependendo da situação é difícil acertar alguém com ela. Mas só pela mobilidade e esse potencial absurdo que o milho ganha de dar dano, ela merece estar aqui. Top 4 Indo para o top 4 piores, a gente tem o Canhavira, o Canaão Vira, o Camarão Vira, o Canha Ourívora, o Camavinga, o Canhão Nívora. É sério, eu tive muita dificuldade para falar o nome dessa habilidade. Já que eu tenho dificuldade para falar o nome dessa habilidade, eu vou chamar ela carinhosamente de Aberração. Essa Aberração troca a habilidade Gosma, que é uma das melhores do jogo, com uma tentativa extremamente falha da carnívora ter dano de longo alcance. O projétil é lento, ela demora para soltar e nem sempre é garantido que vai fazer a kill mesmo se você acerta o inimigo. E tirar a Gosma da carnívora é um tiro do pé, porque você tira toda a capacidade ofensiva do boneco para fazer kill. Você depende do Enterrar, que é uma habilidade que consegue ser counterada pelo engenheiro ou personagens que tem mobilidade vertical. E da Air Vespinho, que só funciona em combate se você estiver muito perto do inimigo. Nas carnívoras unicórnios, acaba funcionando melhor, porque elas tem um teleporte e conseguem se aproximar mais fácil dos inimigos. Mas até nelas, as Gosmas são melhores, porque você consegue travar o cara, depois travar a Nerve Vespinho e matar ele com muito mais facilidade. No fim, apenas não usa. Essa habilidade é horrorosa. Após xingar duas habilidades da ervilha, é hora dela mostrar para o que veio e ativar o modo do Doom Slayer, fazendo uma pilha de cadáveres por minuto. Ou como vocês devem conhecer, ervilhadora. Novamente o Dev Ice tem a taca de novo. A ervilha simplesmente vira o Rambo e fica parada disparando contra todo tipo de inimigo e matando extremamente rápido. Nem o Robo Z e os bosses escapam dessa e também vão pra vala muito, muito rápido. E ela ainda ganha um escudo pra tomar menos dano. O único defeito, é claro, é que você vira um alvo pra zpg de soldado. Mas para mim, você matar uma pilha de zumbis e morrer pra uma zpg é um ótimo custo-benefício. Top 3 Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Dois milhos dão 250 de dano. Então, seis milhos dão... 1.906 de dano. Faz sentido? Não. Mas os Deves fizeram assim. O multigrão tem muitas semelhanças com os foguetes múltiplos do soldado. E os mesmos problemas também. Não faz sentido o milho disparar seis milhos que dão menos dano que dois milhos do grão rojão normal. E para piorar, a precisão é horrível. Mesmo com o inimigo parado, você não vai acertar os seis milhos, porque eles espalham muito. É uma habilidade que exige muito do jogador. E ainda cospe na cara dele. Porque ele poderia estar usando uma habilidade muito mais fácil e que no fim dá muito mais dano também. Eu imagino um casaco marrom que está apenas fazendo o seu trabalho de defender a base dos zumbis. E fica de frente com um tronco que pega fogo, que tem mais de dois metros de altura. E que ainda ativa um modo de fúria implacável. Fica com um fogo azul, fica mais rápido, dispara mais rápido e ainda ataca fogo nos inimigos com seus tiros. Tenho dó desse casaco marrom. A loucura ardente segue um princípio que não tem erro. Por um tempo muito alto, o tronco flamejante vai dar mais dano, ficar mais rápido e seus tiros ficam incendiados. O tronco normalmente já é um absurdo. E com essa habilidade, que é basicamente uma ervilhadora com pernas, ele fica mais ameaçador ainda. Top 2 O Alcadrone é repleto de qualidades. Ele tem mais vida, possui mais vida, ele também tem mais vida. Eu já falei que ele tem mais vida? Bom, o Alcadrone tem menos dano e um ataque aéreo extremamente brocha. Ele solta um milho, exatamente um milho. E nem é o milho. Um milho maduro, um milho brabo, que dá muito dano. É um milho verde, pequeno, provavelmente o patinho feio da família, que quando explode, basicamente faz carinho nos zumbis. Enfim, não use o Alcadrone. Essa habilidade aqui é muito ruim. Eu queria saber quem foi o gênio que decidiu dar uma bomba atômica para disparar ervilha. Apesar da bomba de feijão ser muito boa, eu vou colocar a bomba de feijão das trevas aqui. Para começar, ela tem dois slots que carregam ao mesmo tempo, fazendo você spamar ela muito mais do que as outras. Além de ter um tempo de explosão extremamente rápido, o que compensa ela dar pouco dano. É muito difícil matar inimigos com as outras bombas. Já essa, os inimigos não tem tempo de reação. É literalmente um dano gratuito, fazendo ela uma ótima habilidade e conquistando aqui o top 2 da nossa lista. Top 1 No GW2, temos habilidades que foram feitas para você aprender alguma coisa no jogo. A ZPG ensina que alguns projéteis não tem velocidade muito rápido e que você tem que prever a trajetória do inimigo para poder acertar. A Granada Sônica te ensina que tem stuns no jogo para você poder travar os inimigos. E a Noz Muralha ensina os inimigos a acertar a cabeça do cacto e dar mais dano. A Noz Muralha não consegue tampar o cacto por inteiro, sendo inútil para ele se proteger. Essa habilidade é basicamente uma peça no cenário. O máximo que tu pode fazer é usar ela para subir em alguns poucos lugares mais altos. Apenas isso, use a Dama de Ferro, que é uma pedida muito melhor do que a Noz Muralha. Hum, analisando aqui, percebi que eu falei de duas habilidades da ervilha no top piores e duas habilidades da ervilha no top melhores. Bom, eu vou ter que desempatar falando do Weeper, a melhor habilidade do jogo. O Weeper simplesmente não possui erros. Você ganha velocidade em um jogo que os personagens não correm. E você ganha mobilidade vertical em um jogo que você subir no high ground é importante para você ter vantagem sobre os inimigos. Você também pode usar essa habilidade para fugir ou para atacar um inimigo sem ele te acertar. O máximo que cantera essa habilidade é a Granada Sônica do Engenheiro. E ele ainda precisa te acertar para conseguir te canterar. Uma habilidade tão versátil merece ficar aqui no top 1 melhores habilidades das plantas. Vindo aqui no final do vídeo para lembrar vocês de deixar o like e se inscreverem no canal se você gostou do vídeo. E lembrando que esse vídeo aqui é só a minha opinião. Se você discorda, coloque aqui nos comentários. Vamos conversar. E aguardem que o vídeo sobre as melhores e piores habilidades dos zumbis já está em produção. Enfim, falou!